Quando eu comecei o que eu faço hoje, eu escutei muito o pessoal falar para mim, até mesmo parentes, né? Falar o seguinte, mas cara, como é que você vai sustentar a tua família? Como é que você vai fazer a tua renda em cima de ficar limpando moto e carro? Cara, hoje eu falo para você que o meu curso é um dos mais renomados do Brasil, já formei muita gente e acreditei em mim, foi o que eu fiz. Mas isso daqui está no meu sangue, isso aqui eu adoro fazer e eu adoro ensinar você a fazer. Então se você quer montar a tua estética, aqui é o lugar, tudo brilhando é o lugar para você aprender a trabalhar e montar a tua empresa. Olha o resultado que ficou essa moto aqui, eu vou colocar para vocês aí, agora, para vocês verem a foto do antes, do jeito que estava essa moto. E ela ficou desse jeito aqui, olha. O nome disso aí é qualidade. O nome disso daí é fazer o que você gosta. Então não tem, não tem querer fazer o que você não gosta. Se você está fazendo o que você não gosta, já está errado. Eu sei que às vezes não é a questão de você estar aí porque você quer, mas é o que eu falo nos vídeos meus, vá se programando, vá vendo o que você quer. Porque se você está fazendo o que você não gosta, já está errado. Agora, se você quer montar teu estúdio, quer trabalhar na tua casa, você quer ter a tua renda, você quer chegar na segunda-feira e falar assim, hoje eu não quero trabalhar. Você vai agendar de terça em diante. Se você não quer trabalhar na quarta, você vai agendar no dia que você quer. É claro que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Agora, uma coisa eu falo para você, você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre, por pegar um dia que você quer fazer algo diferente. Essa é a diferença de você trabalhar para você. Essa é a diferença de você ter que estar devendo satisfação para alguém. E só vai conseguir isso quem estiver trabalhando para si mesmo. Seja dono do teu negócio, das tuas ideias. E se vierem falar besteira, entra por aqui e sai por aqui. É assim que tem que funcionar. Porque se você estiver bem, vão falar. Porra, aquele cara está bem por causa disso, disso e disso. Agora, se você estiver quebrado, vão falar. Porra, mas aquele lá não trabalha. Aquele lá está ferrado por causa disso. Só que ninguém sabe da realidade tua. Só você sabe os teus problemas. Então, faça o que você acha. Não o que os outros querem. Assista agora aí. Dê uma olhada nos vídeos, nesse vídeo que eu vou postar. O pessoal está fazendo essa moto que eu acabei de postar para vocês. Toda a parte do detalhamento. Vendendo um serviço diferenciado. É assim que funciona com a Tudo Brilhando. A Tudo Brilhando ensina você a fazer um serviço diferente do que o tradicional. Por isso que você vai agregar valor no que você vai fazer. Então, vamos lá. limpeza a vapor limpeza a vapor eu falo é um conceito de limpeza né é algo diferente que você vai vender na tua cidade requer um investimento um pouco mais alto mas a qualidade é assim não existe qualidade lá em cima e preço lá embaixo dá uma olhada no pessoal trabalhando no vapor na moto e para você ver como é que vai ficar o o e e e e e e e e e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau